Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br Estamos aqui para a nossa terceira aula de Solidworks 2014 e nesta videoaula eu quero falar para vocês de um assunto que inclusive eu deixei de falar no curso de NX e gerou até para surpresa a mim alguns suportes e que às vezes a gente fica sem saber até como responder é curioso, mas vamos lá eu vou falar com vocês hoje sobre softwares paramétricos e não paramétricos na aula passada nós trabalhamos um pouquinho no esboço do Solidworks vimos como criar ali alguns ressaltos, trabalhamos com extrusão e hoje eu vou tratar então desse assunto nós vamos criar aqui um novo arquivo, um arquivo de peça beleza, bom, o que aconteceu assim que eu mencionei para vocês que inclusive gerou alguns suportes no curso de NX o pessoal tem comentado muito de dificuldades de mover um objeto eu desenho um objeto, eu quero mover esse objeto mas isso dentro de um software paramétrico como é o caso do NX e agora a gente está vendo aqui o Solidworks vou tentar me ater diretamente ao Solidworks mas às vezes eu acabo tendo que fazer essa comparação entre os softwares bom, num software paramétrico pessoal a gente tem inúmeras vantagens elas são muito superiores, as vantagens são muito mais interessantes do que um software não paramétrico como é o caso do Rhinoceros que eu também tenho treinamento aí no 3dvs.com.br mas o que eu tenho de problema para quem vende um software livre qual é o problema que eu tenho quando eu começo a trabalhar num software paramétrico principalmente essa questão de movimento eu não posso simplesmente pegar um objeto no espaço 3D e mover ele para qualquer lugar não funciona dessa forma o software paramétrico tem regras, tem restrições que a gente vai estar trabalhando durante o curso de Solidworks aprendendo a usar essas restrições e que isso faz com que eu tenha um ganho muito grande no projeto porém ele me limita em algumas questões então por exemplo, eu vou criar aqui um esboço vou pegar por exemplo o plano frontal a gente já viu como cria esboço pode ser através desse botão ou da aba esboço para não abrir a aba, a aba ali eu vou direto aqui no plano aí eu vou criar um esboço e ele vai entrar no ambiente de esboço e vai passar aqui para a aba de esboço então tem esses botões aqui que é para mim confirmar ou cancelar o meu esboço, certo? e agora eu vou, através do recurso de retângulo eu vou pegar aqui retângulo central e vou pegar o ponto a origem a nossa origem de trabalho dentro do Solidworks ela é formada por esses dois vetores então é o vetor que nós temos aqui na tríade o vetor x e o vetor y o z a gente não visualiza ele porque ele está normal à nossa tela então ali é a origem do sistema CAD então eu vou clicar nessa origem e vou abrir aqui um retângulo vou confirmar esse retângulo e agora nós vamos para esses exemplos que eu menciono a vocês por exemplo, nesse momento a única restrição que existe aqui nesse retângulo é o centro dele que está restrito à união, à intersecção dos vetores de x e de y então se eu mover esse retângulo se eu tentar mover esse retângulo aqui percebam que a gente vai conseguir mover ele certo? mas, vamos dizer assim, não é um movimento eu estou escalando ele eu estou mudando as propriedades de comprimento e largura desse objeto então ele não tem nenhuma restrição com relação ao seu tamanho porém, a gente não consegue tirar ele da posição posso pegar aqui pelas linhas de centro e ele não vai permitir certo? agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar um CTRL Z aqui para desfazer esse retângulo poderia selecionar e deletar, mas eu fiz pelo mais difícil, né? vamos lá agora eu vou criar um retângulo em uma área qualquer eu vou pegar por dois cantos aqui certo? olha só esse retângulo a gente consegue mover ele para qualquer lugar ok? e, consequentemente percebam que nós temos o tamanho dele que nesse movimento ele não se altera eu posso, inclusive, copiar ele com CTRL a gente copia tudo ou somente alguma parte do retângulo certo? mas mover os seus tamanhos a gente pega só por uma aresta ok? e aí a gente consegue modificar o tamanho se você quer mover todo ele você seleciona e arrasta se você quer trabalhar só o aumento ou redução de uma largura ou a altura desse retângulo você pega somente uma aresta certo, pessoal? mas, olha só ele está livre eu não preciso de nenhum comando de move para mover esse objeto na minha interface bom, o que isso acontece? no caso de um software paramétrico nesse exemplo o Solidworks ele está dizendo aqui embaixo subdefinido o que acontece? esse esboço ele não está totalmente definido e isso faz com que futuramente a gente possa ter problemas na edição desse objeto eu posso eu posso trabalhar com ele dessa forma? posso trabalhar com ele livre? assim? posso sem problema nenhum mas, por ser um software paramétrico a gente corre o risco de uma outra pessoa ou até mesmo nós tentarmos executar um comando aqui e sem querer executar outro totalmente diferente e aí vai gerar problemas no nosso projeto por isso que sempre que trabalhamos num software paramétrico aqui embaixo na barra de status geralmente todos eles tem uma barra de status onde vai informar para a gente se o nosso esboço está totalmente definido ou está parcialmente definido ou não está definido como é o caso aqui ele não está definido não tem nenhuma definição esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aqui esses bloquinhos retângulos com uma linha isso aqui são restrições essas restrições a gente vai ver mais à frente que são as restrições de disquetes ou nesse caso aqui no solo de ouro que são chamadas de relações a gente tem nesse caso aqui uma vertical uma horizontal aqui novamente vertical e aqui também horizontal o que que essas relações fazem elas não permitem que essa linha fique em outra posição ou em outra direção que não seja na vertical o mesmo acontece para o horizontal então isso aqui permite ou restringe o meu modelo a ter sempre essa mesma direção essa mesma forma eu não consigo botar essa linha na vertical a não ser que eu mude a sua relação a sua restrição tá então isso aqui é muito importante para a gente trabalhar se a gente apagar ela se a gente eliminar essa restrição aqui a gente consegue mover ela como uma linha como se eu estivesse desenhando uma linha normal aqui tá olha aí a gente conseguiria fazer isso tranquilamente certo porque percebam que nessa linha a gente não tem nenhuma restrição então eu posso fazer a não ser a restrição de união lá né que é entre os dois pontos mas eu consigo fazer qualquer posicionamento com ela certo não tem cota não tem restrição então meu desenho fica totalmente livre volto a lembrar eu consigo desenhar assim Valgir consegue pessoal sem problema algum mas é muito perigoso eu que venho de um software que tem essa liberdade aqui pessoal eu consigo ter essa liberdade que é o rinoceros hoje hoje eu me policio bastante para que eu não tenha essa liberdade porque as vezes sem querer a gente entra no sketch para editar uma coisa e como ele não está definido não está totalmente definido a gente altera uma coisinha aqui uma coisinha ali aí de repente já dá um problema já muda de posição e a gente já não tem mais controle aqui nós estamos vendo duas figuras geométricas extremamente simples mas a gente sabe que o nosso projeto não é formado somente dessas figuras simples nós temos figuras extremamente complexas e aí é que entra o problema de se trabalhar com um desenho que não está definido tá bom então beleza o que acontece eu vou apagar isso aqui apaguei e agora pessoal eu vou abrir aqui o rinoceros que é o software que eu disse para vocês que é extremamente livre para a gente trabalhar e vou criar aqui na vista de topo eu creio que se não todos mas alguns já devem ter visto essas aulas lá no portal então é um software muito bacana gosto muito desse software mas depois que a gente começa a trabalhar com o software paramétrico claro ainda tem muitos recursos que eu utilizo dele aqui que os softwares paramétricos não tem ainda ainda não tem condições não tem recursos que o rino aplica então eu não abandonei é um software que eu gosto para caramba e modelamento de peça livre é um modelamento de produto muita coisa eu ainda faço nele tá bom então olha só qual é a diferença que é em relação a um software paramétrico no caso do rino eu posso mover minha peça para qualquer lugar ela não tem restrição alguma eu tenho comandos de move eu posso mover para onde eu quiser ela não tem um ambiente de sketch é tudo no mesmo espaço o ambiente de 2D e 3D é tudo no mesmo ambiente tá então eu vou fazer aqui uma extrusão dessa curva olha só tem aqui agora um bloco certo e esse bloco eu posso mover para onde eu quiser ele não tem restrições olha só certo bom mas aí qual é o problema disso beleza agora posiciona o bloco lá no retângulo ou a gente faz faz o uso do desfazer ou então a gente faz um move aqui por ser uma figura geométrica extremamente simples faz um move de canto a canto aqui ele vai estar na posição mas sempre lembrando os nossos projetos não são formados por figuras geométricas tão simples como essa aqui outro problema aqui de um software como o Rhino vou alterar aqui o tamanho dele o tamanho a forma enfim pronto alterei e aí meu cubo continua igual certo então ele não vai alterar ele não é paramétrico vamos passar aqui para o SolidWorks o que acontece aqui eu vou confirmar aqui minha sketch o meu esboço e vamos fazer um ressalto aqui aumentar um pouquinho pronto beleza percebam que a gente tem então esse ressalto nesse tamanho não tem nada definido no esboço da peça tá o esboço foi aqui para dentro do ressalto vou então agora editar esse esboço aqui tá vamos abrir ele vou pegar aqui essa linha vou aumentar percebam pessoal que dinamicamente a nossa peça né a extrusão ela já está respeitando o retângulo tá se eu mover todo esse esboço aqui com shift eu vou selecionar aqui e vou mover para o lado olha ele sai de um canto e vai para o outro ou seja um está vinculado ao outro e não importa onde esteja aquele esboço a extrusão ou o recurso que foi criado através daquele esboço vai sempre acompanhar tá então aí é que está o grande perigo da gente trabalhar com esboço que não está definido porque se o usuário tem condições de entrar aqui e editar o meu esboço de forma livre pessoal ele pode simplesmente vir aqui e aumentar ou até mesmo eu de repente eu vou querer fazer um movimento ah eu quero só mover isso aqui pô alterei confirmei beleza tá lá sim e agora qual é a medida qual é a medida que estava antes da alteração então a gente não tem esse controle por isso que a gente utiliza sempre o recurso de dentro de um software paramétrico de restrições para que o modelo não fique tão livre assim e que não me traga problemas tá bom mas além dos recursos que utilizam esboço dentro de um software paramétrico nós temos muitos outros recursos que não dependem de um recurso de esboço tá deixa eu alterar aqui só aumentar um pouquinho essa extrusão pronto então esse recurso de ressalto ou extrusão aqui ele precisa de um esboço mas nós temos por exemplo os filetes tá os arredondamentos de cantos que não precisam de um esboço então eu posso entrar nesse recurso aí eu vou escolher aqui tanto pode ser através de uma face ou eu posso selecionar as arestas tanto faz tá são as formas que a gente tem de criar esses arredondamentos de canto ou os filetes né vou confirmar e aí está todos os cantos arredondados ok então são as formas que a gente tem de trabalhar em alguns casos nós precisamos de esboço em outros não só relembrando aqui nós temos os planos padrões de trabalho frontal superior e direito e também a partir do momento em que a gente começa produzir um modelo virtual aqui um modelo 3D nós podemos inclusive utilizar suas faces planares ou posicionamentos dentro de um modelo 3D para criar novos planos né então por exemplo se eu quero criar um esboço vamos dizer que nessa face aqui basta eu selecionar a face e criar o esboço tá ou nesse caso editar ou então o esboço eu vou abrir um esboço aqui e vou criar por exemplo um círculo o ideal também pessoal percebam que eu estou trabalhando em 3D né estou na vista perspectiva o ideal é que a gente sempre trabalhe com a vista normal ao monitor para que a gente tenha a visibilidade plana do ambiente de trabalho e a gente consiga então um melhor resultado para isso nós temos nesse menu aqui nós temos as vistas tá e esse comando aqui ó normal A que é o ctrl mais 8 vai colocar aquele plano que você selecionou normal ao vídeo tá aí a gente consegue trabalhar mais tranquilo certo bom agora nesse caso aqui eu tenho um círculo e esse círculo percebam que ele está livre eu posso mover ele para onde eu quiser se eu pegar no círculo eu aumento ou diminuo o diâmetro dele e se eu pegar no centro eu tenho um círculo